Você chamava isso de Fufi? Fufi? Fufi! Ah, ele é grande demais pra isso. Me dá meu Fufi! Zuba, é melhor devolver o Fufi? Quer dizer, não... Tudo bem, tudo bem. Obrigado. Bom, filhão, é melhor descansar. Amanhã vai ser um grande dia. Vai precisar de toda a sua força. Você vai ver, eu vou arrasar por você, pai. É o que eu espero. Se não, seu pai vai ter que banir você. Caramba, é sério? Sei que vai fazer a gente se orgulhar. E sabe por quê? Porque está no seu sangue. Boa noite, Alec. Meu menino. Meu próprio filho. Meu filho é um rei. Meu filho é um rei. Boa noite, Alec. Boa noite, Alec. Boa noite, Alec. E aí Boa noite. Boa noite.